Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Governo Central tem déficit de R$ 20,619 bilhões em fevereiro. Mesmo com a arrecadação recorde de tributos federais em fevereiro, as contas do Governo Central, que reúnem Tesouro Nacional, Banco Central e INSS, registraram déficit no mês passado. A diferença entre as receitas e as despesas ficou negativa em R$ 20,619 bilhões no mês passado. Em fevereiro de 2021, o resultado havia sido negativo em R$ 21,339 bilhões. No primeiro bimestre, o Governo Central registrou superávit de R$ 55,956 bilhões. A meta fiscal de 2022 admite um déficit primário de até R$ 170,5 bilhões nas contas do Governo Central. No mesmo período de 2021, o saldo havia sido negativo em R$ 22,166 bilhões. O desempenho em fevereiro ficou dentro do intervalo das expectativas do mercado financeiro, que eram de resultado negativo de R$ 30,769 bilhões a R$ 3,010 bilhões. De acordo com o levantamento do Projeções Broadcast, a mediana era negativa em R$ 16,20 bilhões. Em fevereiro, as receitas tiveram alta real de 14,8% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Já as despesas subiram 6,5%, já descontada a inflação. No ano, as receitas subiram 16,5% em relação aos dois primeiros meses de 2021, enquanto as despesas aumentaram 4,4% na mesma comparação. Devido ao movimento dos servidores do Tesouro Nacional, o órgão deixou de publicar nesta quarta-feira o boletim do RTN, que traz os dados completos. E a planilha com a série histórica corrigida pela inflação, o que impede a comparação do saldo de fevereiro com o de anos anteriores. Composição às contas do Tesouro Nacional, incluindo o Banco Central, registraram um déficit primário de R$ 1,427 bilhão em fevereiro, de acordo com dados divulgados há pouco pelo Tesouro. No primeiro bimestre, o valor ficou positivo em R$ 91,222 bilhões. Já o resultado do INSS foi um déficit de R$ 19,319 bilhões no mês passado. No ano, acumula déficit de R$ 35,329 bilhões. As contas apenas do Banco Central tiveram superávit de R$ 127 milhões em fevereiro e de R$ 63 milhões no primeiro bimestre. Teto de gastos As despesas sujeitas ao teto de gastos subiram 12,9% até fevereiro, segundo o Tesouro Nacional. Pela regra do teto vigente, o limite de crescimento das despesas para este ano é de 15,2%. A PEC dos Precatórios aprovada no ano passado alterou a metodologia de cálculo do teto de gastos, passando a usar a inflação de fevereiro a fevereiro como balizador do limite de despesas a partir deste ano. Saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta arma para cabeça de aluna durante briga em porta de escola mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais guia fácil para escolher o melhor sofá para sua casa. Confira dicas de um profissional. Mais youtuber cria réplica de Lamborghini com papelão mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos mais veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais mai. Agência dos Estados Unidos alerta. Nunca lave carne de frango crua.